Feliz dia de hoje, meu povo! Estamos ao vivaço! Gisela e Suárez! Oi, gente! Tudo bem, meninas? Ai, que legal estar aqui com vocês. Je vous adore se soar. Não, mas devagar. Je vous... Je vous... Z'adore... Z'adore... Se soar. Se soar. Eu tenho um carinha de anjo, mas de anjo eu não tenho nada. Aí começava a dançar. Você já sofreu bonitofobia? Já, já sofri. Então a gente tem que ver a gente também como uma empresária, não como um objeto, uma carne. Você não consegue pagar nem a conta de luz se você tá pagando mil reais em uma blusa? Você não paga a sua parte... Ah, me põe! Ah, me põe! E eu tô solteira também, né? Até agora eu não me pedi nem namoro. Gisele está solteira, viu, meu povo? Tem uma pergunta aqui. Você já pegou o Rafinha? Não. Não, Rafinha é amizade mesmo. É irmãozão. Não pego o Rafinha. Exatamente. Do Alan. Não conheço o Alan. Quem é o Alan? A lambida que eu dei no teu cu. É isso, meu povo! Toda dia! Um beijo pra vocês!